Música Fala galerinha do youtube e hoje estou aqui com mais um vídeo É, um vídeo né, mas um vídeo não Eu estou aqui falando que eu faço essas Essas estranhas aqui ó Eu faço uma intro dessa aqui de graça Pera aí, vou mostrar aí pra vocês Eu faço uma intro dessas aqui de graça Faço uma intro dessa de graça E faço essas cartão aqui também ó Cartão, essas cartão assim Só pedir aí, eu vou Só pedir, eu vou Nesse vídeo eu vou deixar aí o O link aí, pra vocês pedirem É, é melhor o Skype, deixar o Skype pra vocês Vocês mandam mensagem lá pra mim Aí eu vou e faço Esse canal aqui é do meu irmão, né Isso aqui Eu quero, minha meta tem Dez inscritos, até domingo que vem Se eu conseguir eu vou sortear Sortear o que? Não, ah, vou sortear alguma coisa Pera aí, pera aí, pera aí Pera aí Não, não Eu vou pensar nisso O que que eu vou sortear? Se eu conseguir ter dez inscritos Eu vou sortear uma intro 3D Até 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 a segunda Se eu tiver dez inscritos Eu vou sortear uma intro 3D pro canal Aí é só falar aí comigo se você quiser Uma carta Uma carta estranha E uma intro Dorgas Sei lá o nome disso Tá? Galera, eu vou ficando por aqui Se tiver gostado desse vídeo Deixa aí Deixa aí um like Comenta, compartilha Fui!